Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar um jogo de moda 3D chamado Shining Nick. Aqui com vocês eu já joguei o Love Nick e sim, esse jogo tem relação com aquele jogo. Na verdade, é uma confusão toda, esse universo do Love Nick é gigantesco, ou da Nick, né? Enfim, é muito grande, tem histórias gigantescas por trás que eu sinceramente não entendi direito. Vou pedir pra galera que é fã me ajudar aqui nos comentários e me corrigir caso eu faça alguma informação errada. Mas esse jogo é o jogo que eu mencionei no último vídeo, quando eu falei do porquê que o Stylet desapareceu e se ele realmente desapareceu. Esse jogo ele tá vindo falando que ele é o primeiro jogo de moda 3D, mas não, ele não é o primeiro jogo de moda 3D. Já existiu o Stylet, existe o Fashion Empire, enfim, tem muitos jogos de moda 3D e esse não é o primeiro não. Então, eu já joguei um pedacinho, porque dessa vez eu não quis vir com o tutorial, porque o tutorial assim foi eterno, gente, esse tutorial foi muito comprido. Eu já vim com ele feito o tutorial e no tutorial ela acorda no hospital, a Nick, e tem o bichinho dela, o Momo, o Mimu, não sei, do lado dela e fala assim Nick, como é que você tá? Você tá pronta pra nossa missão? Enfim, e ela falou assim, não tô entendendo, não tô lembrando das coisas, o que tá acontecendo? Aí ele fala que basicamente eles voltaram 680 anos no passado pra tentar mudar o futuro, que é o que eles são agora. E agora eles voltaram pro futuro pra ver se funcionou, enfim, só que assim, essa história é muito comprida. E não sei se vocês lembram, mas logo no início do vídeo do Love Nick, que eu entrei com o tutorial, ela tava realmente, tipo, passando por uma viagem, ela foi parar em outro lugar, ela não tava entendendo onde ela tava, tava num lugar chamado Miraland, enfim. E tem uma história muito complexa, assim, por trás, que não tem nada a ver com moda. Ela ganha das pessoas com moda, mas assim, a história em si não tem a ver com moda, então eu pulo as histórias. E eu tô aqui pra trazer a parte de moda, a parte fashion do jogo, a parte que tem a ver com analisando jogos de moda e não com a parte de histórias. Se vocês quiserem que eu leia as histórias aqui em voz ato pra vocês e tal, eu posso ler. Mas hoje a gente vai analisar o quesito jogo de moda desse jogo. Pelo que eu entendi, ele já existe tem um ano aí, mas ele veio pro Brasil e pro resto do mundo faz pouco tempo. No que eu joguei ele, eu achei extremamente parecido com aquele jogo que a gente já jogou aqui também, que é um jogo de duelo, de batalha e... Só que o Love, assim, o Shine Nick, assim como o Love Nick, tem um milhão de coisas. É um milhão de informação, mil coisas na sua tela, tem muita coisa pra você fazer, pra você jogar, então assim, né. Chegamos aqui, nós temos a Nick aqui do nosso lado. E uma coisa que eu percebi, assim, é que as roupas são extremamente lindas. Eles dão muita ênfase pro design das roupas mesmo e eu achei isso bem legal. Então aqui a gente tem a casa da Nick e a Nick tá sempre aqui fazendo alguma coisa, bem fofinho. Aí ela começa a falar com a gente, assim, fala que ela gosta muito do vestido, enfim, não quero falar com ela. Mas ela tá sempre aqui felizona, sabe? Ai não, tem que falar com ela, não quero, viu? Tem muita coisa de falar com os outros, assim. E a história é realmente muito interessante, eu não vou mentir que eu queria ler tudo. Só que não é parte da moda, né? Então assim, ó, a gente tem uma história principal aqui. Ah, é um jogo bem pesado. Cara, é muito pesado, é 3 GB pra você baixar o jogo. Então assim, se você não tem 3 GB no seu celular, você não vai conseguir baixar o jogo. Se você não tem 5 GB livre no seu celular, você não vai conseguir jogar o jogo. Porque assim, eu tenho 10 GB livre. Tá bugando, entendeu? Não sei o que tá acontecendo. Ó, a gente tá aqui na fase, é bem no estilinho daquele jogo que a gente jogou. Vou deixar aí pra vocês, pra vocês terem uma noção de como é parecido. Então ó, vou pular aqui, ó. Ah, você vai perder essa história interessante, realmente. É muito interessante. Eu vou continuar, mas eu sei que eu quero ir pra batalha. Eu quero mostrar pra vocês como é que funciona a parte de moda. Então o que tá acontecendo? Não sei. Aí aqui a gente encontrou uma coisa muito interessante, porque eu não sei o que era pra fazer. Eu me esqueci. O que era pra fazer nesse nível? Ó, quando eu mexo ela, o cabelo mexe junto. E uma coisa que eu achei muito interessante é que você pode praticamente não jogar o jogo. Tem um negócio chamado autodress aqui. Vou next. Com alto também, automático, né? E a gente vai com o Leonid. E é uma batalha aqui, ó. Tá jogando sozinho, gente. Eu não tô clicando em nada. Mas você vai clicando ali embaixo, assim, ah, cabelo perfeito, aura, não sei o que. Espaços, a maquiagem, brilhante, entendeu? Você vai lutando com a pessoa, utilizando sua beleza. E aqui que eu fiquei chocada com a qualidade do jogo. Tô certeza que esse jogo drena a bateria. Tava com 100%, deixa eu ver. Tô com 93% agora. Aí não drenou tanta bateria. Mas olha como ele foca, assim, tipo, olha como o jogo é confiante quanto são as peças de roupa da qualidade delas. Tipo, ele foca, né? Ele joga na sua cara, assim. E a gente ganhou. E eu ganhei roupinhas. Aí tem muita história. Eu acredito que pro jogo em si fazer sentido de um jeito assim... Nossa, fez muito sentido. Você tem que ler tudo. Vamos pro nível 10, já. Porque, assim, até o 8, mais ou menos, ali é realmente tutorial. Aí começa a história, gente. A gente vai começar uma jornada nova. A gente tem que colocar uma roupa pra ir pro... Ah, que lindo! Meu Deus! Eu meti um outro dress aqui, mas deixa eu ver. Ah, tem pouquíssimas opções, tá vendo? Pra gente escolher. Tipo, é bem pouca coisa mesmo. Não tá dando pra comprar nada. Eu acho que é porque ainda a gente tá no comecinho, né? Mas deixa eu ver se não dá pra dar. Ah, dá! Dá pra dar assim. Olha isso! Carol, cai. Meu Deus! Gente, olha a textura. Está perfeito, assim. Olha isso! É pura perfeição esse jogo. Meu Deus do céu! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse nível. E daí eu quero pesquisar aqui junto com vocês. Pra ver se tem algum lugar que a gente pode criar e tirar foto do jeito que a gente quiser. Porque é isso que fez muita falta no stylist. O stylist você podia comprar e podia comprar roupa e montar sua boneca no espacinho. E você podia fazer poses com ela, tirar foto e postar como se fosse num vídeo do Instagram, né? E aqui eu quero saber se a gente tem isso também. Porque é isso que a galera tá sentindo falta. Porque no COVID a gente até que tem um lugar. No suits me também tem. Só que os dois são 2D. Não dá pra fazer pose. Não dá pra, sabe? Assim, movimentar a roupa que você colocou. E eu quero saber se vai ter como a gente fazer isso. Porque, pelo que eu percebi, é que a galera mais sente falta, assim, sabe? É pra eu invocar o que, gente? Invocando aqui alguma coisa, não sei o que. Aí o jogo pega na tela inteira, ó. Acho que é importante ressaltar pra quem tem o celular assim. Quantos que eu tenho? Ah, eu tenho zero. É, eu tô com 89% já. Esse jogo, assim, fica gigante. Vamos ver aqui se eu tenho algum lugar pra tirar foto. Porque eu quero mostrar pra vocês as poses que ela faz. Gente, deixa mexendo o que eu quero, pelo amor de Deus. Tô muito brava, que eu já... Ui, eu já fiz tudo. Ai, achei. Achei. Achei, gente. Achei que eu nunca ia achar. Tava surtando, só que tava explicando o que eu queria. Porque eu cliquei em dressing room e começou a falar. Agora, não sei se foi porque eu cliquei que apareceu o tutorial. Ou se o tutorial simplesmente apareceu. Porque eu tava reclamando, né? E tava falando assim, cadê? Cadê? Eu quero tirar foto. Aqui a gente tem várias poses. E a gente pode tirar uma foto. Tá. Eu quero saber, na verdade, também dressing room. Ah, eu acho que foi porque eu cliquei mesmo, gente. Porque todo lugar novo que você clica, ele explica pra você. Dá pra mudar de onde tá vindo a luz. Filtro. Tem filtro, gente. Não, eu quero ver. Vento. Ai, que fofo! Tá. E eu quero trocar minha roupa. Eu não tenho roupinhas pra usar. Onde eu posso comprar minha roupa? Não tem lugar pra comprar roupa? Tá, mas ok. A gente achou o que eu queria. O que eu tava falando pra vocês. Que é sobre as poses e tudo mais. Só que não dá pra girar ela. Então sim, gente. Tem que eu tava procurando. Que é... Você pode montar a estadual e tirar foto. Só que assim, como esse jogo tem coisa pra caramba, eu ainda tô bem confusa e eu sou bem confusa com esse jogo. Não! Para, gente. Olha isso aqui. Ele tá mandando eu baixar. Era muita coisa, vocês viram? Um pack de roupa. Meu Deus, é... 5 gigas de pack... Não. Não! O título desse jogo vai ser... Shine Nick. O jogo de moda mais pesado do mundo. Não é possível. Eu acho que tem o mesmo estilo do Love Nick, só que 3D. Na verdade, claramente é isso, né? Eu tô aqui falando um papo. É a mesma coisa. Você pode mandar fazer roupinhas. Ah, não posso fazer nada. Ai, que bonito! Ah, mas eu tenho uma... Eu não tenho 100 mil só. Tudo é caro! Eu não entendo direito o que é esse SR. Esse SRR. Acho que é o ponto que ele dá, não sei. Não dá pra entender direito essas siglas. Assim, óbvio que não é só isso o jogo. O jogo tem um milhão de coisas pra vocês fazer, né? Eu tô mostrando pra vocês só a tela. Pra vocês terem uma ideia de um monte de coisa que tem que tá fazendo. Então, a gente vai clicar tudo, né? Dá vontade de sair clicando em tudo. Mas eu não tô entendendo nem muito aqui. Como é que eu vou pulmonar se eu não tenho? Ai, eu... Eu não tinha ticket. Legal, ganhei uma sandália. O que é isso? Ganhei um look inteiro? Ai, eu tenho sim! Mas o que é aquilo que eu ganhei? Dressing room. Tem um negócio chamado sets aqui também. Que é a mesma coisa que a gente viu no Never Skies, que são um pouco completas, né? Só esse. E aquilo que eu ganhei, o que que era? Ó, vamos tentar. Peguei 10 coisas pra ver o que que vinha. Brinco. Ah, não! Olha só! Teve um negócio ali que eu ganhei... Tá vendo? Uma peça pra ganhar... Acho que eu trouxe esse look. Eu acho que é isso. É. Eu ganhei, tipo, o brinco. Eu ganhei o cabelo que tava ali. Aí repeti algumas coisas. Mas será que vem o look completo daí? Opa, falta 3 só. Será que veio nesse? Ah, eu quero esse. Agora eu entendi. Você pega pedacinhos pra montar o look completo. Então eu tô com esse cabelinho novo, pelo menos. Ai, que bem bonito. Beleza. Entendi. Se não tiver aqui, provavelmente eu tenho que baixar aquele pack. Tá aqui! Ah! A gente ganhou mesmo! Nossa! Eu tava... Agora eu entendi, galera. Então realmente, assim... É... Ali você ganha pedaços de roupa e de lookzinhos. Eu adorei. Ah! Eu acho que demora bastante pra você crescer nesse jogo. Mas é um jogo, assim... Lindo, 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 lindo. Esse jogo, assim... Mil vezes mais bonito que o Lovnik. Vocês me perdoem. Eu sei que o Lovnik é bonito e tal. Mas esse 3D aqui, tão perfeitinho, com essa física das roupas tão bonita, não tem como bater. Tá lindo demais. Batendo de frente, só o stylet mesmo. Mas o stylet foi embora, não deixou. Então esse jogo aqui é muito lindo. Se você tem espaço no celular, muito espaço. Vale a pena você baixar. E se você gosta de ler essas histórias também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar os comentários sobre esse vídeo. Tchau! 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 Tchau.